Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bernardo e no vídeo de hoje eu vou fazer, eu vou participar de um desafio aqui do PKXD e o Manu tá aqui pra lhe dar um recadinho pra vocês. Então gente, eu vou estar gravando outro vídeo com o Bernardo, mas não sei se vocês vão ver a nova atualização de PKXD. Melhor vocês verem rápido ou se não vai esgotar tudo. Como assim? Tá. Mas o que o pessoal tem que fazer, Manu? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de atingir. Outra coisa, outra coisa. Esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no meu canal. É gente, vocês se inscrever no canal do Manu. E esse Manu é o Mão Sem Roteiro, o que é isso? Bom gente, bora fazer aqui um desafio, que é um desafio do Zerro, Manu. Você vai querer participar do desafio do Zerro? Do Zerro? É, será que do PKXD? Sim. Bora ler aqui o que eles vão querer dizer. Oi, oi, que tal um desafio para animar? Como que é isso? Ó, PKXD. Se vocês querem me animar, solte essa atualização imediatamente. Eu não sei que eu falei errado, mas solta a atualização. Se vocês querem que eu fico animado, solta a atualização. Tá, gente, bora aqui então. Desafio para animar. Encontre os sete erros na imagem e adivinha o que eles significam. Olha que bonitinho, o viajante que ficava lá no Zeppelin, no Gavidade Zero. Olha que doido, Manu. Bom, bora ver aqui uma imagem. Encontrei um erro. Pera. E, ó. Vocês estão vendo, gente? Ele tá com uma arma de gelo. Você viu, Manu? Ele tá com uma arma de gelo. Eu já encontrei dois erros. Sabe por quê, gente? Porque, ó. Ali no mar tem um gelo. E nessa imagem aqui não tem um gelo. Vocês perceberam isso, gente? Aqueles focos de gelo não tem. O robôzão. Olha aqui, Manu. O robôzão, ele tá de Natal, ó. E nessa versão aqui da foto, ele tá normal. E nessa aqui, o robôzão é de Natal. Meu Deus. Da hora, né? Bom. Ó, já encontrei um gostei, gente. Já tá no bom. Já tá no bom. Vamos ver. O óculos. O óculos do viajante. Porque, ó, gente. Nessa imagem, o óculos é azul. E nessa outra imagem, o óculos é vermelho. Bora aqui, então. Pera. Me contei mais um erro. Pô, gente. Vocês estão vendo o negócio do Mobizy? Ó. Sabe nesse baixo aqui que ele tá com a mão na cabeça? Não é o baixo que tá com a arma. É o baixo aqui que ele tá com a mão na cabeça, ó. Olha pra cima do negócio do Mobizy, gente. Tem um negócio. Então, encontramos quatro erros. O outro aqui, ó. No outro não tem esse negócio. Vocês perceberam, gente? Olha. Que negócio deve ser esse? Sei lá, né? Bom, vamos ver. Gente, eu encontrei uma casa. Pera. Eu encontrei um negócio. Gente, vocês estão vendo o negócio do Mobizy, ó? Olha pra cima. Tem uma espécie de casa. Uma coisa. E nessa outra imagem não tem. Então, cinco erros. Falta só dois erros, minha gente. Dois erros faltam. Olha, mano. Até agora eu não encontro nenhum. Você nem tá tentando, filho. Ó. Olha essa imagem. Agora, olha essa, ué. Encontre algum erro. É nessa outra imagem que tem o Zinho. E... Tem duas coisas. Arrado, né? Pra ir. Acho que eu já... Pode ser. Peraí. Pra dar o Stanley. Fala, mano. Olha, gente. Se depender do Manoel, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Perdeu a sua chance. Perdeu a sua chance. Vai. Encontramos cinco erros, né, Manoel? É. Pera. Eu encontrei mais um erro. Porque, ó, gente. Vocês estão vendo aqui no Robozão? Tem um negócio de gelo. Então, tem um lugar de gelo. Olha que da hora, gente. Negócio de gelo. E nessa outra imagem, não tá um negócio de gelo. Eu acho que... Seis. Agora falta se for mais um, Manoel. Tente achar um erro também, Fih. Tenta. Eu não sei, Mano. Ah, Mano. É pra ser bom. E qual é o último erro? Aqui, gente. Sabe nessa árvore, ó. Na essa árvore de coco, ó. Vocês estão vendo o negócio do Mobizê, ó. Aqui, gente, ó. Aí a árvore de pinhe... A árvore do... A árvore de coco tá azul. E nessa outra imagem, ela tá normal. Então, achamos todos os erros, Manoel. E você achou nenhum erro. Manoel perdeu, gente. Pela madrugada, Manoel. Que isso? Desiste. Desiste. Agora que você desiste, já não dá mais. Bom, gente. Encontramos todos os erros aqui nessa imagem. E descobrimos alguns spoilers, gente. E descobrimos alguns spoilers. Aqui, perto do robôzão, vai ter uma espécie de uma casa. E tem um pet, parece. Tem um... parece que é um pet. E vai ter uma arma. Uma arma de gelo. E que o chão vai congelar. E que as árvores de coco vão ficar azul congeladas. E é isso que a gente descobriu. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de sair desse vídeo. Tente deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. E eu vou voltar aqui pra fazer um vídeo de spoiler do PKXD. Na verdade, uma coisa que eu descobri. Vocês vão ver, gente. Fiquem bem de olho no canal. E no canal do Manoel também. Agora sim, tchau.